Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre o Gustavo Scarpa, ele que vai ficar livre depois dessa passagem pelo Olimpiakos, e seria um grande nome para 2024, ah Diego, mas você traz vários nomes e a maioria não concretiza, e isso gera uma frustração no torcedor, gente, quando eu trago os nomes aqui, eu quero trazer nomes que possam agregar o Botafogo, e botar no radar do Botafogo, o Gustavo Scarpa em algum momento na carreira, já teve oportunidade de vir para o Botafogo, e não aconteceu, mas a gente sabe também da qualidade técnica desse jogador, então quando você fala o nome dele, coloca aqui no canal, outros botafoguenses vão comentar também, vão falar e vão entender que ele se trata de um grande jogador. Hoje dentro do Botafogo, o que muita gente fala, é que a gente não tem um elenco, você vê o Eduardo não vindo no mau momento, não jogando bem, e não tem ninguém para colocar no lugar dele. O Lucas Fernandes, que seria o substituto natural, vive uma má fase depois da lesão. Tomara que o Colúcio Flávio agora, ele volte a ser aquele Lucas Fernandes, que a gente até cogitou de pagar a multa para continuar com ele, 20 milhões de reais, mas o futebol dele desapareceu, não é que ele desaprendeu a jogar, está faltando confiança. Então quando a gente traz o nome do Gustavo Scarpa, a gente traz um nome que pode ser um novo caminho para o Botafogo, buscar nomes interessantes no mercado. Abraço!